Os policiais do 5º Batalhão prenderam hoje no bairro Santa Bárbara, zona leste da capital, Jean Alves de Souza, de 32 anos, e Marcos Alexandre Gomes, de 29 anos. Os homens, de acordo com a polícia, são acusados de tráfico de drogas. Foram encontrados em poder dos acusados um quilo de maconha, 200 gramas de crack, além de um revólver calibre .32. Pela quantidade de crack, pela quantidade de maconha, por um porte ilegal de arma e também pela grande quantidade de dinheiro. A quantidade de dinheiro, apesar de ser dinheiro pequeno, mas caracteriza o tráfico de drogas. Eles serão encaminhados para a central de flagrantes. Foi uma operação comandada pela equipe do soldado Reis, que estava no local, e agora eles vão ter que explicar onde é que arranjaram essa...